Ruber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifrute. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Ruber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença. Atenção, essa é pra ti que é investidor. Nós da ERA preparamos uma oportunidade única e exclusiva, onde podes fazer uma renda extra todo mês. É um investimento em usina solar, uma tendência do mercado com um excelente retorno financeiro. Não perde tempo, junte as centenas de gaúchos que estão fazendo dinheiro utilizando o sol. Entre em contato pelo fone 53-3252-3200. E saiba mais, ERA Energia Solar, a sua parceira nos investimentos. Precisando de dinheiro? Está com margem negativa? No Agibank temos a solução. Liberação em ação em até 24 horas, sem consulta ao SPC e Serasa. Trabalhamos diretamente com aposentados, pensionistas, PPC Loas e Amparo. E para você que trabalha com carteira assinada, podemos antecipar até 7 parcelas do seu FGTS. Nosso horário de atendimento é das 8h30 às 17h45, sem fechar ao meio-dia. Agibank, Rua Júlio de Castilhos, 1231. Com telefones 3252-1197 e 3252-2975. Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. Muito bem, muito bem. Dando sequência na programação da Cultura 1030, nosso entrevistado, doutor Pedro Pereira, deputado Pedro Pereira, já está aqui nos Estudos da Cultura, pontualmente, 8 horas, como assim foi combinado, na última sexta-feira, quando na vinda do governador para Canguçu. Canguçu. Queremos só agradecer, sim, aos nossos patrocinadores, e já já vamos conversar com o deputado. A Jackson Oliveira Imóveis, na Rua Júlio de Castilhos, 1502. Companhia do Óculos, no calçadão, com lentes e armações, em 10 vezes. Nilson Motopest, na Rua Valoranha, 195. Imóveis de Casa, na Rua General Câmara, 1418. Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlio de Castilhos, 1275. Mercado Ruber, na Professora Neuza Paz do Amaral, 1219, Bairro Fonseca. Otte Caxelim, na Rua André Poente, 178, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Ambulatorial, General Câmara, 1809. Era Energia Solar, na Osório, 482. Supermercado Vergara, General Câmara, 1242. Laboratório Graça Betim, na Osório, 1120. Na Fernando Ferrari, 1315. Casa Agrícola, Rua Júlio de Castilhos, 1133. Eletrônica Braga, na Professora André Poente, ao lado da Otte Caxelim. Dutra Despachante, na André Poente, em frente à Rádio Cultura. Reverendo Silveira, General Câmara, 980. Fundos da Fubra. Clínica Alinhar Fisioterapia e Estúdio de Pilast, na Rua Júlio de Castilhos, 949. Ruagibenk, na Rua Júlio de Castilhos, 1231. E também conosco, Vrague Despachante, documentalista de trânsito. Aqui, na Professora André Poente, também aqui, quase em frente à Coríntia. Satisfação, deputado Pedro Osório Pereira, conversando conosco. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. É um prazer, Geraldo, estar de volta na nossa Rádio Cultura. Até para fazer, Geraldo, mais uma prestação de contas do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, principalmente nesses últimos dois anos, três anos. Perfeito. Nós vamos aproveitar bastante o tempo do deputado aqui conosco e vamos fazer uma rápida referência ainda pela vinda do governador na última sexta-feira quando o hospital, que recebeu o novo bloco cirúrgico, novos equipamentos e também a inauguração do Corpo de Bombeiros. No hospital, inclusive, nós conversamos ali, tem muito dinheiro do deputado, juntamente também com seus parceiros, com o deputado federal, o Heidec, que está aí. E eu fiquei surpreso e triste também por ver que um grande investimento feito em placas de energia solar não está sendo usado em um dinheiro que praticamente se desperdiça e não reverte em benefício para o hospital, que em torno de R$ 60 mil de economia em luz que o hospital poderia estar tendo neste momento. Isso nos deixa aborrecidos, não é, deputado? Geraldo, eu digo sempre que antes de estar deputado, eu sou médico. Trabalhei aqui com muito orgulho por 25 anos, fora os estágios que eu ficava quando era estudante em Pelotas, nas férias. E eu não tenho nenhuma dúvida, o bem maior das pessoas, dos cidadãos, é a saúde. A gente veio para cá, ninguém leva nada disso aqui, mas a saúde é a coisa mais importante que existe. E quando basta, como se diz, dar uma tropicada, ou cair, ou uma gripe mais forte, uma infecção aguda, onde que se vai? Se procura o hospital. E o nosso hospital poderia estar muito melhor. Eu tenho toda a tranquilidade de falar, porque eu vivi lá dentro 25 anos, e como deputado, nesses últimos 3 anos, eu junto com o meu parceiro, o deputado Lucas Redeca, repassamos para o Hospital de Canguçu 2 milhões de 300 mil, dinheiro vivo. E eu tenho aqui, Geraldo, como comprovar? Primeiro, vamos desfazer uma pequena confusão que houve. Foi falado no pronunciamento que no governo anterior, anterior ao governo Eduardo, já o Estado estava bem, a saúde estava bem, o governo Eduardo deu continuidade. Não é verdade. Quando o governo Eduardo assumiu, havia uma dívida de mais de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio, só para a saúde, em torno de 1 bilhão e 200, para hospitais, prefeituras. E a prova está que, se quer funcionalismo, recebia em dia, atrasava. O 13º era feito financiamento via Banrisul, e o Estado pagava em torno de 60, 70 mil por mês de aluguel para o Banrisul. Isso que o Banrisul diz que é do Estado. Então, o governo Eduardo botou as contas em dia, claro, medidas duras que a gente aprovou, nunca me furtei de aprovar nada, nunca fugi da raia, e hoje o Estado paga em dia, a saúde, os hospitais, os fornecedores, clínicas, laboratórios. E o Assistir, que é um programa fantástico do governo Eduardo, não está menor por quê? Porque não tem dinheiro. O programa Assistir precisaria, esse ano, em torno de 500 milhões. Mas como não passou o projeto do ICMS, o reajuste, que eu era a favor, até porque, Geraldo, se fosse aprovado o ICMS, vamos falar um minutinho sobre isso, daria, quem gasta de luz em torno de 150 reais por mês, aumentaria 10 reais. Uma cesta básica de mil reais aumentaria 17, 20 reais. Quer dizer, seria dividido para todos. Como não passou, e aí a base falhou, a base é composta por 37 deputados, mas só tinha 22 deputados. E aí o governador retirou para não perder. E aí ele abaixou. Acabou colocando decretos, emitindo decretos. Esses, sim, são piores, que vão atingir 64 setores da economia. Desde maquinário, maquinário para o setor agrícola, vinho, a cadeia do vinho, a cadeia de calçados, a própria cesta básica. Então, agora, está essa polêmica. Mas, repito, eu fui a favor, porque eu achava que era o menos agressivo, o menos pior, como podemos assim dizer. Então, temos feito a nossa parte, e eu fico muito triste, Geraldo, quando eu vejo o nosso hospital com aquela baixa estrutura perdida. Eu sempre digo e sempre defendi que o que é bom, tu pode e deve copiar. E eu comprei esse projeto numa cidade chamada Dois Lajados, que está na Serra Gaúcha, entre Cotiporã e Veranópolis. Dois Lajados. A administradora Sueli, que faz um governo fantástico lá, administração fantástica, eu fui lá, gostei, digo, eu vou... Falei com a direção do hospital na época, eu vou deixar 1 milhão e 400 para fazer o projeto de energia solar. Na época, daria uma economia em torno de 60 reais por mês na luz. 60 mil reais, né? 60 mil. 60 mil por mês. Havia uma dívida com a CE, mas aí era maneira também da CRCB. O primeiro 700, eu tenho aqui, Geraldo, até a prova, né? 700 mil, primeira cota, foi depositado em 3 de setembro de 2020. 3 de setembro de 2020. 700 mil reais para o estado de Canguçu e energia solar. A segunda cota foi depositada mais 700 mil em 25 de novembro de 2021. Então, a primeira em setembro de 2020, um ano e dois meses depois, mais 700. Que era a concluída. A primeira parte foi instalada, infelizmente, está lá, já estragando, não sei se presta mais. E a segunda parte, nem isso foi feito. Geraldo, isso na minha economia, falei em torno de 60 mil reais por mês. E, além disso, nós deixamos, eu e o Lucas, mais 300 mil para comprar geladeiras, ar-condicionado, TV, camas novas com grade para o paciente, poltrona reclinada para os acompanhantes, que eu havia feito isso lá no governo Ieda, mas já a maioria já não prestava mais, ou reformar ou comprar novas. E aí, até algumas coisas foram compradas. Até alguns quartos do SUS chegaram a ser instalados, mas nunca funcionou. E a coisa é tão triste, o pessoal liga para mim e se queixa. Pedro, eu não posso ligar uma jarra térmica para que ser uma água, para tomar um café, um acompanhante. Então, Geraldo, isso é muito triste. E eu não tenho dúvida, como eu falei, saúde é o bem maior. Não só para o doente que está ali, para o familiar também. Porque, às vezes, o doente está ali, ele fica cinco dias, dez dias, quinze dias, e a família fica junto. Antes de uma cadeira dura, depois de uma poltrona. Então, tem que ter a dignidade e ter uma geladeira para ter um suco, uma água gelada no verão, uma comida que sobrou para não estragar, poder ver uma TV, poder fazer um café, fazer um chubarrão, e não poder usar, tendo ali o dinheiro disponível, o dinheiro entregue, pago, pago. Sim. Repito, energia solar, um milhão e quatrocentos, mais trezentos mil comprar equipamentos, mais trezentos mil em, está aqui a data, 2021. 2020, mais quatrocentos mil. 2019, pago, mais duzentos. Quer dizer, foram novecentos mil, custeio, o Estado de Canguçu, custeio. Emendas, minhas e o deputado Lucas Redecar. Então, foi novecentos em emendas, mais um e quatrocentos, dois milhões e trezentos, pagou, pagou. Onde é que está isso? Onde é que estão os benefícios? Isso. O pessoal que está nos questionando na live a respeito do E-Mes-A-Cinco, já vamos falar nela. Deputado, a respeito desse, o porquê que não saiu, o porquê que estão lá as placas, o porquê que o hospital não conseguiu ligar essa energia da Solara? Geraldo, tem que perguntar para eles. Faltou habilidade? Faltou negociação com a SEA anterior? E com a SEA atual? Eu sei que tem uma dívida que o hospital não paga. Não paga a luz há muitos anos. É uma dívida bem, bem grande. Mas, seria a maneira também de se receber. Sim. A própria economia que daria, teria de fazer um parcelamento. Agora, quem tem que fazer isso não sou eu, Geraldo. Eu não sou gestor do hospital. não sou administrador. E é que, a grosso modo, o deputado, a gente pensa o seguinte, 60 mil de economia. O hospital continuaria pagando a conta e esses 60 mil bateria da dívida? Quando terminasse, o hospital usufruía da economia que as placas não produziam. Mas, pelo menos, pagava a dívida com a SEA. Exatamente, Geraldo. E está provado que, dependendo do financiamento, em 5, 6 anos, a energia solar se autopaga. Depois, ela fica gerando. Se ela for bem conservada, claro, tem que ter conservação, ela fica por muitos anos. Energia limpa, sem poluição e economia bárbara. Agora, é inadmissível que as pessoas não possam ficar com o ar-condicionado. No verão, calor de 40 graus. No inverno, às vezes, até zero, abaixo de zero. Isso é dignidade. Repito, Geraldo, a hora que o ser humano tem que ser tratado com mais carinho, com mais respeito, com mais dignidade, é na hora da doença e na hora da morte. Ele é a família que está ali. E ninguém escapa disso. Geraldo, eu estou com 70 anos, vou fazer 71. Eu nunca tive vaidade, Geraldo. Nunca tive, tu me conhece. Nunca tive vaidade. E não vou até agora. Então, não estou falando por mim. Gente, eu fiz a minha parte como médico, foram 25 anos. se alguém tiver alguma queixa, se eu deixei de atender alguém nesses 25 anos por não ter dinheiro, ou por ser branco, ou preto, ou amarelo, ou por andar bem vestido, ou mal vestido, que ligue para cá, que eu me procure. Acho que eu nunca fiz isso. Sempre atendi a todos com muito respeito, com muito carinho, independente da cor, da posição social, ter dinheiro, não ter. E como deputado, eu tenho feito o que eu posso também. Tanto, Geraldo, fizeram tudo para me derrubar. tudo, tudo. O próprio governo de Estado, que o governador Eduardo prometeu, depois vamos falar na 2005, e na última semana mandou uma máquina para largar, dizendo que depois ficaria largada a estrada, depois deu problema com a empresa de Caxias, a rota, a empresa foi embora, e aí, não fizeram mais nada. Vamos falar depois. Daqui a pouco nós vamos falar. Então, Geraldo, eu tenho consciência tranquila, deito, eu me acordo tranquilo. Jamais, quando eu for caminhar em uma calçada aqui em Canguçu, ou em qualquer lugar do Estado, do país ou do mundo, eu vou precisar trocar de calçada, se alguém vir ao meu encontro. Não tem nenhum inimigo. Não fiz nenhum inimigo, nenhum. Nesses, eu já concorri 12 vezes. Perdi, ganhei, faz parte, nunca me frutei de concorrer. Agora, tenho consciência tranquila. Tudo que eu fiz foi para ajudar Canguçu, a nossa gente. Eu dizia aquele dia, e tudo que eu fiz ainda foi pouco, por tudo que Canguçu me deu, como vereador, como médico, como cidadão dessa terra e como deputado. Mas, eu fico triste quando o dinheiro que a gente consegue para cá é jogado no raso, é desperdiçado. E se desperdiça o dinheiro público? Perfeito. Deputado, rapidinho também, nosso tempo corre bastante rápido. O hospital, o senhor já colocou ali, as placas de energia solar, que infelizmente é uma posição que tem que ser tomada, alguém tem que, de repente, o próprio hospital contratar aí um jurídico que possa negociar com a Equatorial e ver o que pode ser feito, porque será bom para ambas as portas, como se diz, tanto para a Equatorial que vai receber que ela vai ter que comprar energia, tanto para o hospital que deve. Parece uma questão óbvia para ser resolvida, mas é uma questão jurídica que depende da vontade, certamente, do pessoal do hospital. Corpo de Bombeiros. E ontem, nós tivemos dois sinistros no interior, duas estufas de fumo, parece, uma residência uma estufa de fumo e mais uma padaria aqui no centro de nossa cidade que, sem ter conhecimento, mas eu julgo, se nós fôssemos esperar pelos bombeiros de pelotas, as consequências seriam gravíssimas, o que foi resolvido rápido, pois o Corpo de Bombeiros estava a metros do local onde aconteceu aqui no Barrio Prado. Geraldo, Corpo de Bombeiros, quando eu cheguei na Assembleia em 2007, a governadora Ieda foi o primeiro pleito meu. Eu lembro que tinha uma emenda do ex-deputado Féter Júnior, quando era prefeito de Pelotas, que a deputada Leila foi também foi deputada, minha colega, era uma verba na época que estava perdida. Uma emenda, a gente conseguiu recuperar essa emenda e conseguimos comprar um caminhão grande, equipado, só que o Canguçu não tinha bombeiro e foi em Pelotas. Isso o governo Ieda, que foi de 2007 a 2010. E havia, desde aquela época, a nossa briga, o nosso interesse. depois vieram outros governos, veio o Tarso, veio o Sartori, e a gente sempre pleiteando, sempre conversando com os comandantes do Corpo de Bombeiro, com os governadores, independente de partido, e depois que o governador Eduardo entrou, a coisa melhorou. Aí o governador conseguiu botar as contas em dia, chamar mais bombeiros. Eu fiz aquele projeto que foi contestado naquele dia lá, eu que fiz o projeto para desvincular os bombeiros da Brigada Militar, graças a isso, eles têm mais verba, eles têm mais autonomia, tanto financeira quanto administrativa. Canguçu era o único município do Estado com mais de 50 mil habitantes que não tinha bombeiro. E eu sempre debatia isso. Era uma vergonha. Uma vergonha. Santa Catarina tinha bombeiros em 2010, 2012, em 70% dos municípios, Rio Grande do Sul, em 18%. Então, eu me indignava com isso. Fizemos o seminário lá com Santa Catarina, com o Espírito Santo, e depois que o governador Eduardo assumiu, depois que chamou mais bombeiros, mais concurso, nesse último, no primeiro mandato do governo Eduardo, o Estado garantiu para nós que mandaria para Canguçu 20 bombeiros militares. Passaram a chamar bombeiro militar com a emancipação deles. E aí, o problema era o prédio. O amigo lembra que chegou a ter um projeto para construir ali no espaço da Brigada Militar. Tem aquele pátio ali perto da Coração Aparecida. Mas era pequeno. Depois, o prefeito se que faria na antiga padaria. Isso, a obra começou por lá. E aí, deu problema, teve uma audiência em Porto Alegre que chegou a dizer que se não se desse deserto essa situação, faria com o jeito da própria prefeitura. Contrataria mão de obra ou mais da prefeitura. Até porque dinheiro tinha. O Furrebom, que é o fundo que Canguçu é Canguçu Pirate... É Canguçu, Santana da Boa Vista e Morredondo. Na época, se não me engano, em torno de 500 mil reais do Furrebom, que é um fundo arrecadado mensalmente para construir esse quartel. Mas aí, não se construiu. E agora, casualmente, durante o primeiro governo Eduardo, durante a reeleição do governo Eduardo e a minha reeleição, não foi construído. Não foi inaugurado. Agora, foi... Não sei quanto é que sai, não sei se o amigo tem esse dado. Quanto que o município paga por mês de aluguel? Eu não sei. Não tem esse dado. Estão pagando aluguel. O importante que veio. Repito, os homens estavam segurados, o caminhão novo estava segurado, que o comandante falou. Eu até me dei para ele, o senhor não me conhece, comandante? Ele ficou todo desajeitado. Mas é isso aí, Geraldo. Tem gente que a gente chama, na política, engenheiros de obras prontas. Ou, quando a criança nasce, aparece pai da criança. Dependendo da situação, o cara não quer ser pai. Agora, tem outros casos, o cara quer ser pai. São dois ditados na política. Então, Geraldo, eu estou muito tranquilo, tranquilo, fiz a minha parte. Bombeiro é fundamental. Aquele dia eu dizia, bombeiro não é só para incêndio. Há duas semanas, em Porto Alegre, uma pessoa me pediu ajuda lá. A gente entrou em contato com os bombeiros para tirar um enjamo de abelha de um prédio da FPE, que é a Fundação de Apoio à Criança com Problemas de Saúde. Eles não podiam ir de dia fora à noite tirar. Então, tirar uma abelha quando cai uma árvore, quando dá uma enxurrada, dá um sinistro, ou enchente demais, ou qualquer vendaval. Resuperação de animais também, aqui em Cândido já aconteceu. Animais bravos, solto, eles vão pegar, eles se arriscam. Tanto que qualquer pesquisa que se faça hoje, em primeiro lugar, não estão os políticos, ninguém, são os bombeiros. qualquer campanha, qualquer pesquisa que se faça a nível municipal, regional, federal, os bombeiros ganham pelo trabalho que eles fazem. Então, eu fiz a minha parte. Infelizmente, eu não, repito, não tem vaidade, Geraldo. Não tive antes, não vou ter agora. Agora, a justiça tem que ser feita. Isso. Eu sempre lutei por isso, vou continuar lutando por isso, vou continuar trabalhando, e tenho muito orgulho, Geraldo. Deixa eu contar um fato para o pessoal entender. Um amigo lembra que teve no governo Bolsonaro, o deputado Lucas, ganhou cinco ônibus, cinco, no final de ano. É dinheiro que sobra, sobra dinheiro. E aí, o Lucas me ligou, Pedro, tu quer um ônibus? Eu brinquei com ele, para mim? Ele disse, não, para tu destinar. Mas, claro que eu quero, Lucas. Aí, deixei para Canguçu o ônibus. Ele deixou para a cidade deles, cidades pequenas, e eu deixei um para cá. Um ano de grande, equipado, só que, era poucos dias fazer o cadastro do SINCOV, em Brasília. Acredito que, aqui se perdeu o ônibus, se perdeu. Porque não fizeram o cadastro, não encaminharam a documentação em tempo hábil, poderia ter deixado para outro município, não deixei. Então, essas coisas desgostam a gente, Geraldo. E esses dias, teve um fato também, um fato terrível, no final do ano. Eu falei há pouco de ICMS. A base falhou, de 37. O progressista, de 7 votos, só tinha 3 a favor. O MDB, de 4, de 6, tinha 4. O PSB, contra, os partidos, contra, o governador o dado retirou. Mas aí, sobrou uma verba no final de 2023 e ele resolveu distribuir essa verba. E aí, pediu para os deputados, que tinham se manifestado a favor, de indicarem de 5 a 10 municípios, mas tinha que ter projeto cadastrado, em andamento, encaminhado, lá, no Porto Alegre, no governo, para dois setores, turismo ou infraestrutura. Infraestrutura, calçamento, obras, ou turismo. É lógico, eu botei primeiro o Canguçu. Eu digo, podia ser até 10, para 500 cada um. Eu digo, 500 é muito pouco, eu vou botar 1 milhão. Aí, eu botei Canguçu, Morro Redondo, botei São Jerônimo, São Lourenço e Vacaria. Por que não Pelotas? Porque Pelotas, eu tenho emenda de 500 mil para o Estado Regional para ajudar a equipar, que vai ser pago até junho. Ano de eleição tem que ser pago até junho. Então, eu repito, eu botei 5, 1 milhão para cada um. Canguçu, Morro Redondo, São Lourenço, Vacaria e São Jerônimo. Onde foi mais votado, tirando Pelotas. Aí, para minha surpresa, Canguçu não tinha um projeto, um projeto registrado, cadastrado, nessas duas áreas, nem turismo, nem infraestrutura. Vacaria recebeu 1 milhão, São Jerônimo, 2 milhões, São Lourenço e Morro Redondo, o deputado Thiago, que é da base, Dr. Thiago, foi mais perto que eu, saiu da minha frente e conseguiu contemplar o Morro Redondo. Ele foi bem votado ali também. Sim. O prefeito Bersolar apoia ele. Então, assim, isso é muito triste, né? Se tu querer trazer dinheiro para cá, 1 milhão se perdeu, ou até mais, até 2 milhões. Turismo que a gente tanto clama. Aqui na Carboniva levou 2 milhões. Turismo que a gente tanto clama, né? Turismo ou infraestrutura. Ou infraestrutura. Então, essas coisas entristecem a gente, Geraldo. Não é para mim. O governo Eduardo tem sido um cara muito sensível. Ah, mas por que tu não deixou emenda antes, governo Eduardo? Porque antes não tínhamos acesso a emenda. A Ieda não nos deu emenda. O Tarso não deu, o Tarso deu para a base dele. O Sartori não nos deu emenda. O Eduardo começou a dar 1 milhão por ano para cada deputado. E aí que vem a humildade do governador. Emenda para todos os deputados, não só da base. Todos. Deputados do PT, PSOL, todos os partidos. PS, PC do B, todos. Hoje, cada deputado tem, agora esse ano ele aumentou, passou para 2 milhões. Como o Estado está em dia, melhorou as condições, a partir desse ano para o ano que vem, 2 milhões. Mas para todos os deputados. São 55 deputados, são 110 milhões que o cara pode indicar. 50% é para a saúde, obrigatoriamente. Isso é lei federal. Os outros 50% tu pode botar para CTG, para obras, para escola, para o que tu quiser. Perfeito. Deputado, vamos deixar que o pessoal está querendo saber mesmo a respeito da 265. O pessoal está nervoso aqui. Mas tem outro assunto. Como é que está a questão da pavimentação da coxinha dos campos? Que está aqui, vai e não vai, vai e não vai. Tem verba, sei que tem indicação sua, tem... Como é que está a situação? General, deu outro caso que eu fico muito triste. A coxinha dos campos é onde eu nasci. Escola Maria Moraes, Medeiros, onde eu estudei. O Itararé, onde eu joguei bola. Joguei não, corria, porque nunca fui bom de bola. Mais para grandura do que jogador. E quando esse projeto, eu lembro que a Ana, o Vassil Mozar e outras amigas da Liga pediram. A Lucimere Campos e outras tantas que era um sonho, é um sonho nosso. Porque a coxinha dos campos tem uma comunidade organizada, tem supermercados grandes, tem escola estadual, tem posto de gasolina, tem toda a estrutura, tem duas ruas que merecem ter a pavimentação. E aí, foi feito, a gente fez uma reunião com o governo municipal, na época, em torno de 1,8 milhão o projeto. Isso lá, em 2020. E aí, vão partir para o dinheiro. Aí, o que eu fiz? Eu dou 500 da minha cota. Nós tínhamos 1 milhão. Eu sempre deixei para o Canguçu a metade. E o hospital foi 1 milhão e 400 em dois anos. Mais 500 para o Cranjão dos Campos, tem mais 50 para o CTG, aqui fora, que o senhor me pediu. Então, eu sempre deixei 50% para o Canguçu. Os outros dividiam, para os municípios, eu não botei voto. E aí, eu deixei 500 e o deputado Lucas, em 2022, a pavimentação, com o Cranjão dos Campos, primeiro distrito, empenhado, 250 mil. Mas aí, Geraldo, tinha que ter o projeto aprovado, listado. Aí, nós mandamos um pedido de informação para a CAGE e a CAGE botou assim, faz-se necessário dirimir e comprovar a origem dos recursos no montante de 1 milhão e 910 com 303. Aqui, já era o projeto total. Já tinha aumentado um pouquinho. A CAGE é a corrigidoria do Estado. Então, eu repito o que a CAGE mandou. Eu até grifei aqui. Faz-se necessário dirimir, quer dizer, tirar dúvida, e comprovar a origem dos recursos no montante de 1 milhão e 910. Então, eu consegui 750, mais 500, o deputado Lucas, que o ano passado, como não tinha, se perdeu. Eu encaminhei de novo mais 500 com o Lucas. Então, só da minha parte do Lucas, ter 1 milhão e 250. Eu tenho que ter mais 400 mil do vereador Emerson, que é dali da região, através do ex-deputado Maurício Dizetrick. Então, isso dá 1 milhão e 650. Então, a minha parte eu fiz. Agora, o que eu posso fazer? Se não sai, a culpa não é minha. E esse dinheiro, deputado, ele já veio, está à disposição se complementar? O que está faltando para pavimentar a coxinha dos campos? Geraldo, está à disposição desde que tenha licitação que esteja comprovado. Foi o que a Caixa disse lá, que, repito, faz necessário dirimir, tirar dúvida e comprovar a origem do recurso. Tem que ter o projeto aprovado, tem que estar licitado para poder liberar. Esse é do Lucas, está aqui, empenhado. 2022 está empenhado. Só que não foi pago porque, até porque a gente, é aquele ditado, gato, 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 escaldado, tem meio de água fria. Isso mesmo. Imagina se tu, falei há pouco do hospital, deu depositado e não foi aplicado. Então, Geraldo, isso é muito triste isso aí. Repito, não é para mim, é no benefício da comunidade da Cuxia dos Campos. O pessoal do Herval já pediu, o Posto Branco, sei que tem coisa em andamento também. Então, a minha parte eu tenho feito com toda tranquilidade. Isso. E eu incluo também nessa Cuxia dos Campos aí, o pessoal também, aguarda também o novo posto de saúde, né? Da Cuxia dos Campos, né? Do vereador Emerson, uma luta do vereador também e está lá. Nós estamos com a promessa da inauguração e não consegue sair nunca, né? Então, olha, essas coisas, repito, eu digo sempre, o que é bom, tu pode e deve copiar. Isso. Geraldo, depois eu vou deixar para ti, fora do ar, o telefone do prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira. Até que nem que o teu amigo pudesse, dentro do possível, mais adiante, fazer entrevista com ele. Sim, vamos fazer isso. Ele está no segundo mandato, terminando, foi feita uma pesquisa, agora ele está com 87% de aprovação. Lá são 15 vereadores, Vacaria tem 80 mil habitantes, agora eu fui no rodeio lá, uma coisa fantástica, um rodeio de 10 milhões, a premiação, Geraldo, 2 milhões de premiação, o ginete ganhador ganhou uma Maroc, a diesel, gabinada, segundo o prêmio, uma Sandeiro, zero, tinha 3 Fox, 3 motos, só de premiação, 2 milhões. Lá passaram, durante o rodeio, 9 dias, mais de 500 mil pessoas, 700 laçadores, 300 tinetes, tinha tinetes de Dallas, Estados Unidos, e o Amadeu, ele asfaltou 120 quilômetros, dentro de Vacaria, ninguém pagou um centavo, o asfalto, ele fez duas perimetrais, tirando o trânsito pesado, dentro de Vacaria, lá não passa um caminhão pesado, dentro da cidade, ele fez, uniformizou 10 mil alunos, com abrigo, camiseta, tênis, revitalizou 40 praças, todas com academia, pra exercício físico, alguns, inclusive, pra portador de deficiência especial, agora ele tá fazendo, um viaduto, que Vacaria corta BR-116, um viaduto que era, obrigação da União, a União não fez, ele tá fazendo, 10 milhões, isso é gestão, o banheiro de Vacaria, da praça, é mais limpo do que o das nossas casas, ele fez um parque lá, perto do aeroporto, que, fim de semana, junta 5 mil crianças, com os pais, quando o governador Eduardo foi lá, ele foi mostrar os banheiros, o Eduardo ficou encantado, tem 5, 6 banheiros masculinos, 5, 6 femininos, limpos a cada 10, 15 minutos, então isso é gestão, gestão, então eu gostaria que tu entrevistasse, vou deixar o telefone pra ti, pra isso, eu digo que é bom, tem que ser copiado, como o Dois Lajados, como é que funciona o hospital lá em Dois Lajados, lá no hospital, Geraldo, não tem problema de dinheiro, lá no hospital tem 6, 6 maneiras de arrecadar dinheiro, tem o SUS, que é deficitário, com 60%, tem a SAMU, tem o governo municipal, que contribui com 1x por mês, tem uma sociedade, 10% da população de Dois Lajados é sócia do hospital, eles dão um salário mínimo por ano, aí tu divide por mês, tem um consórcio com dois municípios vizinhos, São Valentim, e o Espaziano Correia, cada um dá 1x por mês, e tem 20 casas anexas ao hospital, pessoas que se aposentam, não tem bondil, a família quer botar ali, casas de recebimento, casas individuais com toda a estrutura, com ar-condicionado, com TV, sala, cozinhazinha, banheiro, um quarto maravilhoso, tem dois, na época eu estive lá outra vez, dois andadores, pessoas que não podem caminhar, andar pelo pátio, eles têm um micro-ônibus, levar as pessoas pra passear, em outros municípios, pra lazer, as pessoas são cuidadas com carinho, com respeito, na época, cada um dava 3 mil por mês, pra morar ali, então eles têm 6, 6 modos de arrecadação, o hospital geral, sobra dinheiro, eles fazem cirurgia de câncer de intestino, no município de 5 mil habitantes, dois lajados, lá que eu copiei o projeto de energia solar. Que beleza, né? Deputado, vamos então agora, para o assunto polêmico, que o pessoal está aqui, muita gente, o Alisson Mejiato Turov, Roberto Matias Varros, a Seloui Alves, o Alisson Mejiato, já está repetindo de novo, Roberto Matias também, muita gente falando aqui, o Nilo Rosa da Silveira, e tantos outros que estão aqui conversando. Deputado, 2,65, qual é a realidade, o que foi, o porquê que a situação ficou, nessa situação que está, o pessoal reclama, é buraco, não dá para andar, o ônibus, Cangosu, Piratini, suspende linha, o que aconteceu? Essa pavimentação sai, não sai, como é que ficou? Geraldo, perfeito, perfeito, já vou, já vou. Geraldo, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, Geraldo, muita tranquilidade, eu digo sempre, eu quero ir a Piratini antes de morrer ainda, com essa estrada toda assaltada, primeiro, vou deixar bem claro, nunca houve projeto, não tinha projeto, tem uma história que dizia assim, não, essa estrada lá em Brasília, não sei aonde, já foi assaltada, para começar, gente, não é Brasília, essa estrada não é federal, essa estrada não é federal, lembra, aquele, dizia que tinha projeto, que estava assaltada, eu lembro que teve uma vez, um secretário de Estado, que até botou, botou estaquinha nela ali, como botou aqui, quem vai para a Boa Redondo, aqui, passei a Lagos Pereira, onde eu tenho um caso aqui, e, não foi feito, então, quando eu cheguei lá, primeira coisa, ele começou a se preocupar com isso aí, mas aí, nada foi feito, quando Eduardo, se elegeu, em 2020, ele teve o São Lourenço, na minha casa, teve uma casa na praia de São Lourenço, todo mundo sabe, dia 20 de novembro, 2020, o Eduardo falou para me procurar, era um projeto deles, desse projeto cabeludo, porque no governo Sartori, eu havia votado o ICMS, que eu nunca fugi da raia, já falei, e perdi, caí de 44 mil votos, para 32, eu perdi, Geraldo, 13 mil votos, quase 13 mil, me elegi, porque eu tinha sombra para queimar, me elegi, porque eu tinha sombra, digo, não voto mais, mas aí, o Eduardo, eu era da base, do governador, eu que veio lançar, veio a governadora, aqui em Cunçu, numa janta, e ele disse, Pedro, não pode me deixar lá pior, o que que tu quer? Digo, olha governador, um dia de tarde, era verão, novembro, São Lourenço, repito, uma quinta-feira tarde, digo, olha governador, o meu sonho, e o que está voltando para nós, é o assaltamento do Canguçu-Piratini, uma cidade importante, é um polo madeireiro importante, tem linha de ônibus, tem linha de leite, somando os dois municípios, dá, dá mais, dá em torno de, 80 mil habitantes, é importante, é importante ter, esse asfalto, e aí, ele disse, não, Pedro, pode, pode ficar tranquilo, que eu vou te ajudar, pode anunciar, que passando o projeto, o Estado vai ter dinheiro, e eu vou te ajudar nisso aí, aí eu comecei a divulgar, foi aprovado o projeto, comecei a divulgar, e aí, foi mover, não tinha projeto nenhum, pronto, isso da, da 265, 265, Canguçu-Piratini, Piratini, são, não chega a 60 quilômetros, né, aí eu comecei, em cima do governo, cobrando, cobrando, o pessoal sabe como é que eu cobro, aí, nem projeto tinha, não, vou fazer o projeto, aí começaram a elaborar o projeto, só que, a coisa pública, é uma vergonha, a coisa não anda, não anda, eu sempre comparo que, eu estou na política há muitos anos, eu não acostumei com a política, por quê? É o oposto da medicina, chegar um cara para mim com dor no peito, ou dor nas costas, ou adormeça no braço, eu não fizer o diagnóstico, se ele estiver infartando, ele morre na minha cara, ele cai duro ali e morre, agora, a política não, é uma reunião para marcar outra reunião, e tem muito enrolão, e aí, só que o deputado não manda, é que nem o vereador, nós somos legislativo, o que é legislar? Legislar é fazer projeto, é cobrar, é fiscalizar, é botar a boca no trambono, agora, quem executa, o que é executivo? Executar, fazer, quem executa, a nível de município é o prefeito, a nível de estado é o governador, e a nível federal é o presidente da república, bem claro, legislativo é fazer lei, fiscalizar, executivo é fazer obra, executar, e aí, eu em cima deles, aí, não, e eu cheguei a dizer, né, que se não começar a obra, eu não vou à reeleição, nunca fugi da raia sobre isso, na outra semana, mandaram para cá a empresa Rota, o amigo lembra, para começar o alargamento, e eles diziam que o alargamento ia servir, para o asfalto que viria depois, alargamento, bueiros, mas aí deu problema, a empresa não tinha onde botar o tal bota fora, que é o excesso que eles tiram, botaram no banhado, que foram denunciados, foram multados e foram embora, aí, como diz o gaúcho, nem mel, nem por onco, nem alargamento, encascalhamento, deu problema também com as cascaleiras, que não conseguiram cadastrar com as cascaleiras, fizeram uma lambança aí terrível, a rota foi embora para Caxias, voltou para Caxias, e eu em cima do governo, agora, ainda, e vai ser neste ano, 2022, vai ser 23, vai começar, o projeto está pronto, vai ser encaminhado para a licitação, a gente sabe que a licitação pode demorar até seis meses, ainda eu sabendo que o governador vinha aqui, na sexta-feira pela manhã, eu conversei com o Luciano Faustino do Dair, eu já quase me agarrei com o Luciano mais de uma vez, me dou bem com ele, um dia eu digo, Luciano, na Casa Civil, eu digo, Tchê, eu posso te apoiar agora, não tenho medo de ti, não tem de mim, agora, é uma vergonha, a enrolação é muito grande, deixa bem claro, a infraestrutura está na mão do MDB, o MDB está com a infraestrutura, que é o transporte, está com a saúde, está com a agricultura e está com a área social, e está com o Banco do Sul, só isso que eles têm, aí, eu disse, presidente do Dair, eu não aguento mais, quantas vezes eu levei o pessoal lá, gente de Canguçu, da prefeitura, da Câmara de Verador, daqui de Piratini, e eles sempre fiquem para amanhã, fica para o mês que vem, aí eu liguei para ele, disse, não, Pedro, pode dizer o seguinte, a fazenda aprovou, liberou, tem liberado, 28 milhões e meio, eu até digo, vai para 10 quilômetros, porque o meu compromisso inicial, Geraldo, são 10 quilômetros, o projeto foi feito, os 56, 58 quilômetros, em três lotes, o projeto está pronto, primeiro lote, é o nosso, da Lacerda até o Seubertor do Tio, segundo lote vai ser de Piratini até a Vila do Cancelão, e o terceiro lote vai ficar voltando aquele no meio ali, mas o meu compromisso com o Canguçu é o primeiro lote, dos 10 quilômetros, então, ele me disse, Luciano Faustino do Dair, sexta de manhã, tenho o telefone dele aqui, registrado, que o dinheiro estava liberado, e que, eu não dou mais prazo, porque não dá para dar prazo, eu já dei, já passei por mentiroso, já me quebrei muitas vezes, então, eu não dou mais prazo, ele disse, não, quatro meses, cinco meses, a licitação está pronta, eu não vou dar prazo, ele que falou isso aí, aí, o governador veio aqui, depois da coletiva, eu não fiquei para a coletiva, fui embora, até não conseguiu o governador, não fiquei, fui embora, acompanhei ele no hospital, acompanhei ele lá, fui embora, depois eu ouvi a voz dele, a coletiva dele para vocês, e ele disse que, claro, aí o governador tentou botar nos deputados, dizendo que os deputados não aprovaram o ICMS, que agora não sei o que, tal, 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 mas o que é que eu fiz? Ontem passei o dia ligando para o Dair, para o Luciano Faustino, e para o Arturo Lema, que era civil, nenhum me atendeu, nenhum, ontem, nenhum, domingos não atende, sim, domingos não atende, nenhum dos dois, aí, hoje de manhã, eu consegui falar com, às 7h45, cravado, antes de vir para cá, consegui falar com o Arturo Lemos, aí coloquei a situação para ele, digo, secretário, ficou muito constrangedor, situação muito ruim, o que eu quero que o senhor faça? Eu quero uma audiência, se possível, ainda essa semana, aí, importante, a Casa de Cultura está lá, a imprensa está lá, na Casa Civil, que o senhor convoque o Dair, para nós tirar, botar isso a limpo, estão liberados os 28 milhões e meio, a licitação vai ficar pronta ainda esse semestre, por que essa enrolação? Isso é uma vergonha, é uma vergonha, a população que é indignada é com razão, com razão, está uma vergonha essa estrada, eu fui ver como é que está, é uma vergonha, inclusive, eu recebi do Rodeio Velho ali, uma copa que o senhor me deu, ele estava com o vice-prefeito de Piratini, tem trechos ali, trafegáveis, e agora vai o inverno, tem uns dias mais, a máquina que está ali, é mais velha que eu, eu estou com 70 anos, então, a gente pediu para o governador, pelo menos, uma máquina decente, que possa dar manutenção, e que, esses 10 quilômetros, se inicie, sim, inicie, e, se façam os primeiros 10, depois vão brigar pelos outros 10, de Piratini é um cancelão, mas o meu compromisso inicial, são os 10 quilômetros, o projeto foi feito, toda ela, vão por etapas, esses 10 quilômetros, tem que iniciar, Geraldo, tem que iniciar, e tem que terminar, enquanto não fizer isso aí, não vou chegar, não vou, vou cobrar, vou bater de frente com o governo, não tenho nenhuma dúvida, Geraldo, eu não preciso do governo, eu tenho meu mandato, vai até 31 de janeiro de 2027, conseguido com muito esforço, Geraldo, olha, eu nunca, nunca quis dar uma de bom, não preciso dar uma de bom, mas com tudo que fizeram comigo, o próprio governo do estado, me boicotando com a estrada, o município não me apoiando em nada, não aprovando nada do que eu trouxe para cá, não fazendo nada da minha verba, são mais de 4 milhões em dois anos, nada foi divulgado, nada foi feito, para me boicotar, para ver se não me reelegia, e eu me reelegi, o único que sobrou dos velhos fui eu, deputado da Zilar, não se elegeu, não se reelegeu, deputado Vieira, não se reelegeu, deputado Matheus, não se reelegeu, deputado Maroni, não se reelegeu, e eu sobrevivi, graças ao meu trabalho, porque eu fui buscar fora de Canguçu, mais de 18 mil votos, e sou muito grato a Canguçu, que me deu mais de 13 mil votos. Perfeito, deputado, diante de tudo isso, o que deixar para o pessoal, o senhor falou aqui prazo não, e eu acredito e concordo, que não depende do senhor, como você mesmo diz, você indica, o que a população pode esperar da 265? Ela, no seu ponto de vista, no seu andar, na sua briga, sai, nós temos esperança, alguma coisa para esse ano, não vamos falar em data, mas em breves dias, meses, vai sair o pessoal, com ou não, a aprovação do aumento do ICMS, ela pode ser adiada um pouco mais. Geraldo, nem que seja, a última coisa que eu faço é nessa vida, não sei quanto tempo Deus vai me dar, não sei se um minuto, um segundo minuto, uma hora, uma semana, um mês, um ano, dez anos, não sei. Agora, enquanto estiver vivo, vou brigar por isso. E o governador vai ter que cumprir a palavra dele. Ele foi na minha casa, na minha casa em São Lourenço, 20 de novembro de 2020, se comprometeu em fazer isso aí. E ele tem dito que vai fazer. Claro, agora ele tentou jogar, porque o ICMS não passou, não é culpa minha, e eu abri meu voto, eu era a favor. O PSB tinha cinco votos. Infelizmente, a base, que não é base, porque o que é base? Base é alicerce. Você faz uma casa, você faz alicerce, eu não caí. Pode vir o vento que tiver, um vendaval, você faz um prédio, a base é assim. Mas a base do governo não é confiável, não é. De 37 votos, só tinha 22. Então, a minha parte, eu abri, trabalhei para provar. Agora, os decretos que ele fez, vai dar um bom rendimento, talvez dê em torno de 2.800 milhões por ano. Ele vai tirar incentivos de forma gradual. Repito, para mim é pior do que a primeira, que seria o aumento do ICMS de 17 para 19,5. Agora, eu vou cobrar, por isso que eu estou marcando. O secretário Arthur ficou de me dar o retorno em seguida. Eu quero ver se ainda consigo fazer nessa quarta-feira, se não der nessa semana que vem. Para mim, o bom é ter só uma quarta, pela manhã, para que a gente consiga clarear isso aí. Os 28 milhões e meio estão liberados? Sendo falsino, diz que estava liberado, aprovado pela Fazenda. O projeto está pronto? Está pronto? Vai ser licitado? Qual é o período da licitação? No momento que tem dinheiro, ele me disse, claro, ele me disse, Sendo falsino, que ele achava que quatro meses, cinco meses, a licitação seria aprovada. Porque tem dinheiro disponível, dinheiro assegurado. Agora, eu quero que ele diga isso para a radicultura, para a imprensa do Canguçu, Piratini, para os vereadores, para quem estiver na reunião. Então, eu quero fazer isso aí para botar as cartas na mesa. Porque chega de enrolação, chega, Geraldo. Muito bem. E eu vou fazer minha parte, vou continuar fazendo. Não tenho medo de debate, críticas. O cara que, um dia eu ia no elevador, na Assembleia, o ex-habitado Marrone, do PT, que é meu amigo. Sim. O Marrone, criticaram ele, ele disse, olha, ele disse, se o político que não quer receber crítica, não pode entrar na política. Sendo crítica construtiva, não tem problema nenhum agora. O que não pode, é ofensas, é inverdades, é, repito, é, depois da coisa estar feita, querer se apoderar, engenheiro de obra pronta, ou depois de nascer a criança, se a criança é bem bonitinha, perfeitinha, aí é o pai. Quando a criança está com problema, não é pai. Aí não quer saber. Aí não quer saber. Então, Geraldo, eu estou muito tranquilo. Eu vou continuar assim. Para nós encerrar, nós temos aí dois minutos, o deputado, vem aí já o show da manhã, o pessoal reclama, reclama não, o pessoal questiona a sua não presença, o senhor era um deputado muito presente em todos os eventos, final de semana, a gente se encontrava em todos eles, e isso não tem acontecido. qual é o motivo da não presença nesses eventos assim em Canguçu? Geraldo, o motivo principal é esse, Geraldo, eu me sinto muito mal de ter trazido dinheiro para cá, de dinheiro não ter sido usado adequadamente, do governador ter prometido essa obra da 2005, que é muito cobrada, e ele tem que cobrar, e aí eu vou dizer o quê? Eu não vou estar ouvindo coisas que eu não quero ouvir, não vou estar me desgastando, Geraldo, eu não preciso mais disso, estou com 70 anos. Sim. Agora, vou continuar trabalhando, repito, sou muito grato a Canguçu, tudo que eu fizer por essa terra ainda será pouco, tudo que a Canguçu me deu, eu pude fazer o que eu fiz como vereador, como médico, e como deputado estou fazendo, agora, eu tenho um carinho imenso para o Canguçu, continuo a minha casa aqui na Grosso Pereira, estou aqui, eu ainda, Geraldo, eu em quatro anos, eu fui submetido a seis cirurgias, eu não vou estar me queixando, Geraldo, se queixar de quê? Eu estou vivo, pô. Sim. Agora, dor, eu tenho dor constante, principalmente no joelho direito, não vou mexer mais, já mexi três vezes, até a outra vez que fui no médico, ele brincou comigo, eu falei, doutor, mas e agora? O que eu faço sempre com dor? Ele disse, olha Pedro, tu é médico? Ele brincou comigo, se o dia de manhã, quando levantar, tu não te queixar de dor, não adianta a tua companheira me ligar, pode ligar para a funerária que tu morreu, para te buscar, e é verdade, 70 anos, Geraldo, eu ando muito, eu cheguei a rodar nove mil quilômetros por mês, hoje eu estou rodando em torno de seis mil, gente, eu botei em Vacaria, mil seiscentos e dez votos, eu botei em Cabará do Sul, mais de quatrocentos votos, estou passando até quatrocentos votos, eu botei em Maçambará, entre São Borja e Itaqui, quase duzentos votos, e eu tenho que ir nesse município também, tenho que andar, sim, e aqui, estou à disposição sempre, sempre que o Canguçu precisa, eu estou lá, é alguma coisa para caminhar para a saúde, é uma audiência, quero que eu marque, estou sempre ali, brigando com o Canguçu, defendendo o Canguçu, agora, eu fico constrangido, de ir nos lugares, e os caras me jogavam, estávamos em 2005, repito gente, eu não tenho máquina, eu não tenho, eu fiz a minha parte, repito, não tinha projeto, mas já está pronto, toda ela, três lotes, e vai começar, não sei se agora, em março, abril, maio, junho, novembro, vai começar, enquanto eu estiver lá, eu vou continuar, brigando, pelhando, é questão de honra, perfeito, ou vou chegar a ver de fato, com aqueles competentes, que não querem cumprir o que prometeram. Está certo, obrigado Pedro, até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, bom dia. Está aí então, o deputado Pedro Pereira, conversando conosco, a respeito dos assuntos aí, que vocês acompanharam, através da live, também do prefixo mil e trinta, da cultura. Mais do que vender casas e propriedades, são quarenta e cinco anos, realizando seus sonhos. Pioneiro na região, Jaques Oliveira, Dispõe. Dispõe...